Música Você estava bebendo com o rapaz, vocês estavam bebendo pinga Eu estava lá na rua, bebendo lá na rua, sentado na calçada Quando a Maria chegou, vocês dois já estavam de fogo Já, nós tínhamos tomado uns três corotinhos Bom, e aí o que o rapaz falou de besteira para o senhor, que te irritou? Se eu vá, isso aí é... Minha mãe falou uma porção de coisas, entendeu? Aí eu falei, rapaz, fica quieto, porque isso aí não é... Ah, não, e foi lá querendo abraçar ela Ela deu um tapa nele, sabe? Aí nós juntemos Chegou antes, né? Aí nós juntemos Ele foi dar um abraço nela Já tinha falado besteira que tinha ficado com ela É, já tinha falado besteira, né? E depois foi querer abraçar ela na marra lá Aí você não aguentou? Então aí nós agarramos, né? E depois não lembro mais nada, hein? Deu um troço na minha lá que... Não sei onde é que eu fui pegar essa faca Não sei onde é que eu achei essa marrita, essa faca Não sei... Mas você, uma pergunta... Você não namora a Maria? Namoro Vocês são namorados? Namorados, sim Nós já vivemos juntos Já vivemos dois anos juntos, né? E depois já levei ela... Porque eu trabalho motorista, né? Já levei ela a viajar muitas vezes comigo, entende? E nós se dá bem, assim... Mas olha que... A mardita cachaça que... Que atrapalha, né? E a Maria sabe que você gosta dela também Sabe... Quer dizer, o cara foi falar uma coisa errada na hora errada Pra pessoa errada Pra pessoa errada, entende? E ele... Quer dar uma de bonzão lá, então... Por isso que nós... Se tranquemos no... E eu não sei... Depois disso aí eu não sei mais nada Porque eu não lembro onde é que eu achei essa faca Onde é que eu peguei Que faca que é... Né? E tava muito de fogo na hora... O cara... O cara que eu fiz isso aí... Como é que ele chama? É Heitor? Bom... A polícia é Heitor Nunes Vitorino Ah... E eu tava pensando... Sabe quem? O Laércio Então você deu a facada na pessoa errada? Não... Esse cara já não encrenquei Nesses tempos atrás Mas você tava bebendo com ele? Não... Esse nem tava bebendo, não Nós não se dá... Eu e ele não se dá Eu tava bebendo com o Laércio, irmão dele Ah... Isso que eu tava... Mas pensei... Mas pera lá então... Quem que falou besteira? Foi o Laércio ou foi o Heitor? O Heitor que mexeu com a coisa... Com a Maria Mas nós tá... Eu cidou muito bem com o Laércio Falei... Mas será que eu fiz com o Laércio? Né? Agora... Você nem lembra quem você atacou então Não... Agora o Heitor... Eu sei que o Heitor já faz um... Uns oito meses E aí teve uma discussão feia ali, sabe? Eu xinguei muito ele, xinguei eu Mas só que não se agarremos E agora ontem... Eu tava pensando... Falei... Mas eu cidou tanto com o Laércio Que é irmão dele, sabe? Lá tem o Laércio O Bolinha E o Heitor Todos os três irmãos Tudo mora sozinho também Música 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 Música